YouTube, tô aqui filmando o caminhão aqui hoje, aqui rapaz, uns dias que eu não faço o vídeo aí, resolvemos aí em cima da hora aí, jogar uma tinta na cabine aí também Nossa, agora ali também, ó, olha lá, aquele ali é o Ivan do 1113 amarelo, ó, ei Ivan, tá aí o caminhão aí, ó É, pra trás lá já ficou tudo pronto já, coloquei o paralama no lugar, hoje já pintei os paralama aí, tô preparando o paralama da carreta lá pra pintar também, né E choveu aí, ó, como vocês estão vendo aí, ó, deu um pancadão d'água aí, atrasou um pouquinho o serviço nosso aí, mas é assim mesmo que acontece, né A chuvinha tá boa aí, apagando a poeira, graças a Deus, né Tô aqui dentro aqui, preparando um negócio aqui pro Marreco, o Ivan também vai, vai beber um golinho Aí, ó, a água tá fervendo aí já, hein Vai sair um café daqui a pouco aí Ô, Ivan, beleza? O Ivan, o Ivan vai ficar um cara importante, daqui a pouquinho tá no YouTube, né, Ivan? Ô, Marreco, o que você tá arrumando aí, Marreco? O que que o Marreco tá arrumando aqui, ó, é? O que que você tá arrumando, Marreco? Eu tô passando solopan Rapaz, o Marreco não tem juízo, não, é? Você tá ali fazendo unha? É, as unhas vão na manicura, eu faço na oficiência Deixa eu ver aqui, sério mesmo? É, ó, o da Rafa Rapaz, ó o que que o Marreco tá arrumando, cara, passando solopan na unha, cara Olha lá, é? Escovando ainda, rapaz Você vai sair, vai pro baile hoje? Baile funk Baile funk? Eu vou te falar, o juízo desse aí é pequeno, hein E o café, vai beber uma dozinha daqui a pouco? Daqui a pouco, você sabe aí, né? Daqui a pouco ele vai beber, então Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu Deve tá queimando o pé dele Jogando soda no pé, ué Ah, tô falando com você, rapaz? Aí, ó Filmar aqui também, galera O que que vai entrar na frente do caminhão também, ó Não sei se eu vou conseguir colocar agora O quebra-sói que muitos amigos pediram aí pra colocar E deu falta aí Eu vou colocar agora Já alinhei ele ali Ficou chique Eu vou ter que mudar o suporte Esses três suportes aqui não Não bate lá com a cabina Vou ter que fazer três basezinhas pra colocar lá Já tá um paralama no ponto pra pintar Esse outro aqui eu tirei Enquanto estourou o pneu, né? Ele estragou um pouquinho Mas não vou dispensar ele não Que uma hora ele pode quebrar um galho, né? Tá aí, ó As lanternas tão aqui em cima já no chicote aqui Não foi cortado nada ainda Tudo aqui em cima aqui Filmar lá de fora, lá a carreta Coloquei as calotinhas na carreta também E a água tá fervendo lá, hein? Ainda tem que ir lá no Rogério socorrer Além do que o Rogério tá trocando a caixa de marcha do caminhão dele, ó Olha lá, ó Coloquei a calotinha do lado de cá, ó Do lado de cá não Dos dois lados, né? Coloquei aqui, ó Quatro calotinhas e tava no cavalinho Aí eu tirei do cavalinho E... Do cavalinho, né? E coloquei aí quatro E eu tinha mais outras duas novas Tá aí de um lado e do outro aí As calotinhas Os três paralama de cá eu já pintei já Opa! Aí, pintei os três paralama Tá com as calotinhas tudo no lugar Tamo querendo pintar a tampa traseira de preto aí também Nosso amigo Diego Caveirinha Chegou com 16, 18 Ele estacionou na garagem do Alfa ali E vamos voltar pra cá Tempinho hoje tá bom pra tomar um café, hein? Vou lhe passar um cafezinho ali Daqui a pouco eu volto aí Pronto, hein? Vamos lá tomar um cafezinho, Marreco? E já tô sem veneno na mão de novo Agora eu vou mexer com o piscinho, mas não Vai fazer o que agora? Trabalho de manicure agora Manicure? É Vamos ver como é que ficou Está da unha do rapaz, ué Nossa, Marreco, você tá com o pé bonito, Marreco Ué Chegou a desbotar a unha dele Arrancou o esmalte dela Rapaz, você vai fazer o que agora, sua profissão? Vou montar um salão de cabeleireiros Por quê? Quanto vai ser pra fazer a unha? Ah, cinco reais cada pé Cada pé? Cada pézinho Mas que produto você vai usar? Solopan desengraxante Solopan desengraxante Vamos tomar um café? Vamos Tá ali quentinho, rapaz Acabei de fazer agora Rapaz, eu queria mandar um abraço, rapaz Pra galera lá de Itaperuna Tem um rapaz lá ontem Um motoboy lá Topou comigo umas três vezes lá Que eu fui comprar a tinta branca aí da cabine aí Ele falou Rapaz, manda um abraço pra nós aqui de Itaperuna, hein Tá? Um abraço pra galera toda de Itaperuna aí, beleza? Só não sei o nome dele Mas tá aí um abraço aí pra você, companheiro Ah, o Marreco aqui falou Pra mandar um abraço pro menino dele Pro Emanuel Emanuel, um abraço pra você também Filho do Marreco, ó Emanuel Emanuel, um abraço pra você também, Emanuel Emanuel, Teodoro aí de novo, Teodoro Beleza, meu filho? Outro abraço pra você aí Agora nós vamos fazer um lanche aqui, ó Aí, ó O que que tem de bom, hein, Marreco? Tem pão, tem cafezinho Tá meio escuro aqui a nossa cozinha Deixa eu acender a energia aqui Ih! Rapaz Pão Café Café? Água? E o Todd tá guardando a gravadinha O Todd tá guardando? Tá, mas nós não vamos querer Todd agora Não é o Todd nem em cima lá Galera, vamos fechar o vídeo hoje, hein Beleza? Um abraço Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!